Seja bem-vindo ao seu novo espaço de negócios. Apresentamos a você o galpão comercial ideal para alavancar a sua empresa. Localizado no centro da cidade de Piracaia, esse galpão te oferece infraestrutura e versatilidade para as necessidades do seu negócio. Com excelente aproveitamento de espaço, os mezaninos são perfeitos para salas de reuniões, escritórios e áreas de exposições diferenciadas. E encontre no nosso galpão comercial o espaço certo para você expandir e inovar no seu mercado. Agende agora mesmo a sua visita com um de nossos corretores.